Hoje vamos falar sobre um dos principais pontos turísticos da cidade de Viçosa do Ceará, na região norte do estado. Bem, hoje amanhecemos com uma triste notícia, mas antes eu vou falar aqui um pouco dessa igreja, que ela foi inaugurada em 1938 e foi erguida no topo da cidade, em um morro ali. Está a cerca de 900 metros de altitude, onde recebe todo ano muitos turistas. Lá dá de observar a vista de boa parte da serra, aos pés da imagem do Cristo Redentor, que foi esculpida em 1937. Hoje amanhecemos com essa notícia, que estão compartilhando nas redes sociais, que a imagem do Cristo Redentor, que fica no topo da igreja, vê o aceder. Vale lembrar que meses atrás foi passado por algumas reformas, a igreja, assim como o Cristo, e ali em volta da igreja, ali no polo turístico. Neste local, a gente vê uma grande parte de Viçosa do Ceará, uma vista muito bonita, sendo que eu já fui lá um monte de vezes, eu tenho várias fotos de recordação, mas infelizmente aconteceu isso aí hoje, mas agora ninguém sabe o motivo. Pois é, pessoal, por sorte não tinha nenhum turista ali embaixo no momento, e foi bem cedo, e porque lá geralmente ficam muitas pessoas mesmo, e por sorte não atingiu ninguém. E o vídeo de hoje foi esse, que infelizmente veio ceder, um dos montos turísticos de Viçosa, e é isso aí, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí